Olha a minha cara de sono, velho, meu Deus do céu E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do OneFootball O aplicativo de futebol onde você encontra tudo do futebol Do seu time favorito ou de qualquer time do mundo, transferência, qualquer coisa que você quer saber, você encontra lá Primeiro link na descrição é de graça, pega iOS, Android, qualquer tipo de celular, então baixa aí Hoje eu quero fazer um vídeozinho com vocês que eu fiz um tempo atrás e vocês curtiram demais E eu não sei porque que eu não trouxe mais, trouxe mais né, eu tô fazendo um vídeo de português e eu não sei falar português Hoje eu quero fazer um vídeo tentando falar o português de Portugal Aí você vai perguntar, nossa mas X, no Brasil é português também, não faz sentido Eu sei galera, eu sei, mas o jeito de falar, pronunciar, algumas palavras mudam Então eu quero tentar ver essa diferença com vocês Antes também não esquece meu Instagram na descrição, Thiago Leonel Tix Segue lá que é muito importante, lá eu atualizo vocês Provavelmente esse daqui vai ser o último vídeo do ano Então um feliz ano novo pra todo mundo aí Que em 2019 vocês consigam realizar tudo o que vocês desejam E que seja um ano melhor que 2018 Pra mim 2018 foi um ano legal Poderia ter sido melhor, porém Foi bom cara, eu vou agradecer É só a gente pensar nas coisas positivas E focar em 2019 Então vamos lá, eu achei um site aqui muito da hora Que chama sóportuguês.com.br O link vai estar na descrição Aqui eles separam, além das palavras diferentes Também a forma de pronunciar Que é o que eu tenho mais dificuldade A galera fica pedindo Faz um vídeo falando inteiro português de Portugal Mas cara, eu não consigo pronunciar Eu não consigo Então aqui eles separam algumas palavras de português de Portugal E também do Brasil Por exemplo Casa de banho em Portugal é banheiro no Brasil Olha, eu já comecei a rir já aqui Caixa, caixinha no Brasil é boceta Melhor ficar quieto, né Melhor ficar quieto Tá, aqui eles separam algumas palavras E também a forma de pronunciar Tipo, pronúncia no Brasil Menino Lá em Portugal é menino Menino Já tô aprendendo Tá, mas aqui ele me deu uns exemplos Português do Brasil Me dá um presente Em Portugal é Dá-me um presente Dá-me um presente Português do Brasil Vou na escola hoje De Portugal Vou à escola hoje Português do Brasil Estou preparando o almoço De Portugal Estou a preparar o almoço Esse site aqui, mano Obrigado Podia patrocinar nós Nada a ver Mas galera Vamos dar uma olhada aqui nas palavras E ver se eu consigo criar algum textinho Eu não sei se eu vou conseguir criar Eu nem sei o que eu tô fazendo com fone de ouvido Que eu não vou escutar nada Mas eu vou tentar criar alguma palavrinha Mas antes eu vou ver com vocês Umas diferenças aqui de palavras Aqui tá escrito, ó Sabemos que a língua português falada no Brasil Apresenta algumas diferenças Em relação à língua falada em Portugal Apesar de ser português Tipo, Angola também fala português Moçambique, eu acho que fala também Não vou lembrar agora Observe a seguir Três aspectos em que Essas diferenças costumam ocorrer Vocabulário Fonética E síntese Vocabulário Ao compararmos as duas línguas Percebemos que uma série de palavras Utilizadas no português do Brasil Não são as mesmas encontradas No português lusitano Que é o de Portugal E tem alguns exemplos aqui, ó Por exemplo Do Brasil Abridor Ela é tira cápsulas No Brasil é açougue Portugal é talho No Brasil a aeromoça chama Em Portugal chama hospedeira de bordo Caraca, mano Que da hora Se um dia, né Vai que alguma empresa Me chama pra ir pra Portugal Eu só tô falando, tá Alguém pode me chamar aí Vai que acontece de me chamar Aí eu vou pegar um avião Pra ir pra Portugal Quando chegar Eu acho que Sei lá Quando eu voltar de Portugal Provavelmente eu vou ter que falar Em vez de eu falar Não tô conseguindo nem conversar direito Em vez de eu falar Em vez de eu falar Aeromoça Eu vou falar Hospedeira de bordo Apostila no Brasil É sebenta em Portugal Bala no Brasil É rebuçado Ele já sabia O banheiro A casa de banho Também já sabia Cafézinho Que é esse daqui, ó Chama a bica Bica no Brasil Se a pessoa mexe com você Fala Vou dar uma bica Não sei Que é um chute Se alguém em Portugal Fala Você quer uma bica Você tá maluco? Você quer brigar comigo? Caixinha é Bolceta Bolceta com o Calcinha no Brasil É cueca Ah não E cueca no Brasil É de homem E calcinha é de mulher Agora se eu falar Que calcinha em Portugal É cueca Que é de mulher Eu não vou entender mais nada Carteira de identidade No Brasil É bilhete de identidade É quase a mesma coisa No Brasil Carteira de motorista Lá é carta de condução No Brasil Celular Lá é telemóvel No Brasil conversível Lá é descapotável Caraca, mano Nossa Descapotável é quando você Capota o carro Ou alguma coisa E você descapota Aí fica descapotável Nossa Que que eu to falando Faixa de pedestre No Brasil Lá é passadeira Fila no Brasil Lá é fila Ou bicha Gíria, né? Ah, então lá pode ser chamado Fila também Ou bicha Que é uma gíria Ah, galera Eu to olhando aqui pra baixo Porque é o computador Tá, eu to olhando as palavras aqui Geladeira no Brasil Frigorífico lá Já sabia No Brasil Grampeador Lá é agrafador No Brasil História Em quadrinhos Lá é banda desenhada Nossa, tem muita palavra Não vou ler tudo não Uma palavra que vocês zoaram muito Eu no vídeo passado Foi xícara No Brasil Que lá é Chávena Chávena Eu falei chávena E a galera começou a me zoar Mano, tem um monte de comentário me zoando Mas é chávena Aqui algumas pronúncias Como eu falei do menino Lá também é esperança Ela fica Esperança Não, esperança Vai ficar em inglês Nada a ver Tá, síntese Algumas construções Sintáticas comuns no Brasil Não costumam ser utilizadas Em Portugal Tais como o que eu já falei pra vocês E só Não tem mais nada Podia ter mais exemplos Em cara Podia ter mais exemplos Tá, aqui já deu pra gente ter uma noção Algumas coisas que eu sei fora isso De Portugal Eu sei que um grupo de pessoas Assim, chama Malta Por isso que a galera Às vezes os youtubers de Portugal Começa Olá Malta Né, começando mais um vídeo Porque ele tá falando Olá pessoas Vocês entenderam Eu sei disso O Casa de Banho Eu já sabia Telemóvel É ficha É legal, né Vamos ver Tipo o Boé é ficha É muito legal Esse eu já sabia também É, eu não vou lembrar agora Das coisas Mas eu sei algumas palavras Já de Portugal Agora que começa O problema mais difícil de todos Que é eu tentar criar algum texto Vamos fazer o seguinte Galera Vamos fazer o seguinte Pensei em uma coisa Que é muito mais da hora Comentem aí Alguns textinhos curtos De Portugal Tipo uma conversinha De Portugal Uma conversinha curtinha De quatro 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 linhas no máximo Assim E a mais da hora Que tiver mais coisas Assim relacionada A palavras de Portugal O modo de falar No próximo vídeo Que eu tentar fazer Desde daqui Eu trago E eu falo o nome da pessoa Beleza Então assim Comentem aí um textinho Tem que ler bastante palavras De Portugal diferentes E também Algumas pronúncias diferentes Que nem eles E deu um exemplo aqui De menino Ou me dá Em vez de você me dar um presente É dar-me um presente Entendeu? Comentem aí De essa forma aí Um textinho E o textinho mais legal Que eu achar mais diferente Eu vou trazer no próximo vídeo Eu vou ler aqui Com o nome da pessoa Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de ir no Instagram Tiago na Nautique Que está na descrição E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Também de ter aprendido Um pouco a diferença Eu aprendi junto com vocês Eu gosto de fazer isso Então até o próximo E tchau